Olá amante do vinho, bem vindo a mais um vídeo do Amado Vinho e no vídeo de hoje eu vou trazer resumidamente, mas de uma forma bem clara como funciona para você organizar um evento seja uma degustação, um jantar harmonizado, que envolva o vinho e eu acho que vai ser bem legal, você vai compreender todos os passos o que você precisa pensar e como vai funcionar esse evento então fica até o final do vídeo para entender tintim por tintim tudo o que você precisa saber para organizar a sua degustação meu agradecimento especial a Simone, que foi quem pediu, quem sugeriu o tema desse vídeo aqui e como é a dúvida dela, também pode ser a dúvida de várias outras pessoas que são inscritas no canal e que precisam saber melhor como organizar um evento onde o vinho vai ser a temática central o que eu vou falar aqui vai ser especificamente mais voltado para uma degustação de vinho não necessariamente um jantar harmonizado porque se torna mais simples você organizar só uma degustação tendo apenas o vinho e falando um pouco sobre eles, rótulos diferentes do que um jantar harmonizado ele dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que pensar em todo o menu na harmonização, enfim então eu vou falar mais voltado a uma degustação simples só envolvendo vinhos com algumas ressalvas, caso você queira fazer um jantar harmonizado vou deixar um pouquinho mais para o final do vídeo essa parte que envolve também a comida então vamos lá, pensando do começo do seu evento para degustação de vinho você já tem um lugar? Sim ou não? você pode fazer muitas vezes na sua casa, no seu salão de festa, no seu prédio você pode fazer em um restaurante então você tem que primeiro pensar no local que você vai ter no espaço físico que você vai ter que é uma segunda coisa que você também tem que pensar que é a quantidade de pessoas que você vai trazer para a sua degustação então vai estar muito atrelado quantas pessoas você vai ter e qual o local que você vai organizar a sua degustação lembrando que você tem que pensar em todos os acessórios necessários você vai ter que ter as taças, prato, garfo, enfim, copo para água porque você tem que pensar que você tem que ter um espaço confortável para as pessoas estarem ali degustando não tem que estar todo mundo muito apertado inclusive até quanto melhor o espaço, quanto mais espaço você tiver, melhor você tem que pensar na quantidade de taças você tem que pensar se vai precisar de garfo, faca, prato, talheres tudo isso você tem que pensar previamente copo para água, tudo isso então a quantidade de pessoas e o local indicado é a primeira coisa que você tem que pensar por um exemplo, vamos usar a casa, vamos por a minha casa então eu tenho uma mesa ali que cabem oito pessoas confortavelmente lembre sempre de se incluir também porque muitas vezes você vai precisar sentar na mesa ou se você no caso vai estar apresentando ou alguma outra pessoa apresentando sempre conta as pessoas, além dos convidados quem está organizando o evento também então tem que ter taça também para essas pessoas água e às vezes um lugar à mesa também porque é mais interessante então vamos lá eu tenho uma mesa para oito pessoas supondo que eu vou apresentar eu que vou estar ali guiando a degustação eu tenho mais sete convidados então uma taça para cada um um copo para cada um uma jarra de água no caso para servir todo mundo e todo mundo tem o seu lugar na mesa ali e está confortável coisas importantes que eu tenho que levar em consideração por exemplo, é um local que seja arejado que tenha uma ventilação boa não necessariamente o ar-condicionado mas que tem uma janela ali para estar numa temperatura adequada para fazer a degustação nem muito quente nem muito frio porque ali o foco vai ser você prestar atenção no vinho e fazer a apresentação isso não vale só para uma degustação mas obviamente para qualquer tipo de apresentação que você for fazer o local tem que ter uma temperatura ali que não seja muito alta nem muito baixa e que não tenha muita variação de temperatura também porque isso vai influenciar até na hora de você degustar o seu vinho inclusive o vinho tem que estar na temperatura adequada para a degustação tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso dependendo se é branco, tinto, mais ou menos encorpado tudo isso tem uma temperatura ideal para a degustação do vinho eu vou deixar aqui uma tabela que serve como referência dependendo do autor ou de onde você for pesquisar essa temperatura pode variar alguns graus mas via de regra essa temperatura aqui que está na tela você pode usar ela sem problemas como eu estou usando de exemplo a minha casa eu tenho que tomar muito cuidado com o horário se tem alguma obra que passa perto se às vezes passa o caminhão do lixo se vai ter algum barulho, algum evento sei lá, num barzinho perto dependendo de onde você mora eu não moro perto de nenhum bar, nenhum restaurante mas se for o seu caso você pensar no barulho ou se você for fazer no restaurante se vai ser um horário onde o movimento do restaurante vai estar muito grande então vai ter muito barulho pode atrapalhar na sua experiência, no seu evento então na hora de escolher o local pense nisso também pense na questão da temperatura na questão dos ruídos, dos barulhos e também nos aromas, nos odores se for no restaurante, às vezes o cheiro da comida pode atrapalhar a degustação do vinho se não for o caso de um jantar harmonizado se você vai fazer na sua casa e como eu comentei, passa o caminhão do lixo aí vem aquele cheiro ruim vem aquele barulho enfim, pode atrapalhar na degustação se, sei lá, você tem vizinhos barulhentos tenta pegar um horário onde eles não estão em casa porque tudo isso também vai ajudar a sua degustação a ser o melhor possível você não vai ter interferências externas incomodando o seu evento você resolveu já então essa parte você tem o local, a quantidade de pessoas pensou nas interferências externas que você não quer ter agora você pode pensar nos rótulos que vão ser degustados pensando só nos vinhos supondo, por exemplo, que você vai fazer uma degustação como a Simone comentou comigo ali de pessoas que só tomam vinho suave vinho doce e querem fazer a transição para o vinho seco então, o que seria interessante? você ter, por exemplo, um rótulo de vinho doce um rótulo de vinho meio seco que seria a transição um rótulo de vinho seco para se tornar mais interessante você poderia ter um seco pouco encorpado com pouco tanino e um seco um pouco mais encorpado então, mais ou menos para as sete a oito pessoas ali que eu comentei no meu evento eu posso ter quatro rótulos o vinho que elas já estão acostumadas a beber e colocar ele de encontro para serem todos degustados no mesmo momento meio seco um seco menos encorpado e um seco mais encorpado para você perceber as diferenças entre esses vinhos então, se eu estou pensando em apenas uma degustação com vinhos interessante os quatro rótulos ali existem outros tipos de degustações e aí a gente fala, por exemplo, em degustação vertical ou horizontal você pode fazer uma degustação temática com vinhos, por exemplo, só vinhos argentinos vinhos espanhóis até mesmo vinhos europeus ou sul-americanos também pode ser um tipo de temática você pode, caso vá para um evento de harmonização pensar em vinhos que combinam bem com sushi por exemplo então você pode ter vinhos de diferentes países de diferentes uvas mas que vão fazer uma harmonização interessante com sushi por exemplo ou vinhos para churrasco enfim a infinidade a possibilidade de eventos que você pode fazer com degustação isso até mesmo sem incluir comida é enorme então é interessante você já pensar nessa temática antes de realizar o evento para você ir se guiando como você vai fazer consequentemente o número de rótulos que você vai usar também e aqui tudo isso eu estou falando de uma parte bem inicial de, vamos dizer assim você junta alguns amigos que gostam de tomar vinho mas ninguém é sommelier ninguém trabalha na área ninguém é um grande entendedor então são coisas básicas esse primeiro assunto ali que eu comentei a transição do vinho do mais doce para o mais seco é até interessante porque é um evento onde ninguém tem um conhecimento muito grande então muitas vezes você começa a trocar ideia e começa a chegar a algumas conclusões muito legais entre vocês mesmos a partir daí também você começa a pensar no tipo na quantidade de taças que você vai ter em degustações mais rigorosas você pode apresentar um tipo de taça para cada tipo de vinho ou até mesmo a taça ISO que seria uma taça universal que é usada para diferentes tipos de vinho sem comprometer muito a sua degustação porém é uma analogia que eu já fiz uma outra vez também que é por exemplo uma chuteira não interessa se você vai dar para um cara que não sabe jogar bola uma super chuteira que custa milhões ou ele vai jogar descalço a qualidade do futebol dele não vai mudar muito vale o mesmo para a taça existem taças que valem algumas centenas de reais eu não estou exagerando algumas outras taças que são muito baratas até mesmo de um material de vidro por exemplo as melhores taças costumam ser de cristal mas dependendo da taça que você vai entregar para a pessoa ela não vai sentir uma diferença tão grande vai ter uma diferença no vinho degustado só que se a pessoa não sabe perceber isso ainda não é nenhum pecado você tomar o seu vinho numa taça que não seja exatamente de cristal ou não tenha uma qualidade tão boa e eu estou falando tudo isso por quê? porque na sua degustação se ela é mais simples se ela é voltada para um público que está começando você não precisa se atentar tanto aos detalhes do tipo da taça se tem que ser maior menor mais fina enfim você pode usar o mesmo tipo de taça para todos os vinhos porque você ainda está iniciando o seu conhecimento no mundo do vinho você às vezes nem vai ter todo o conhecimento ainda para identificar tudo que o vinho está te passando então a taça você não precisa ter uma taça de 100 reais de 200 reais para começar uma degustação entende? pode ser um tipo de taça para todos os vinhos e inclusive você pode usar a mesma taça para todos os vinhos sem fazer a troca da taça não digo só o tipo da taça mas a mesma taça porque em degustações mais rigorosas você pode trocar a taça para não sobrar nenhum resto do vinho ali interferir na sua degustação mas já participei de várias degustações que eram vamos dizer assim tinha o produtor da vinícola enfim tinha um pessoal ali que já seria uma degustação um pouco mais de nível elevado de conhecimento mais elevado mas ainda assim a gente usou a mesma taça para diferentes vinhos obviamente do branco para o tinto nem tanto mas de um tinto para o outro você utiliza a mesma taça não precisa estar fazendo a higienização sem contar que também você não precisa ter no caso do evento que eu estou falando são quatro vinhos degustados eu não preciso ter quatro taças uma para cada vinho o interessante talvez seja ter duas taças para você comparar o vinho anterior com o próximo mas não necessariamente você pode usar uma mesma taça conforme ela esvazia você preenche ela com um novo vinho e já dá para você ter uma experiência muito boa com uma taça por pessoa e o mesmo tipo de taça para todos os vinhos ainda nesse ponto da degustação o quanto de vinho servir para cada pessoa pode variar um pouco degustações giram em torno de 50 a 100 ml por pessoa tudo isso vai entrar também no cálculo que você vai fazer para quantas garrafas você vai ter de cada rótulo para o seu evento eu estava comentando de oito pessoas sete convidados mais eu por exemplo que seria o apresentador então a gente pode fazer uma conta mais ou menos de 75 ml por pessoa já que uma garrafa normalmente tem 750 ml tem vídeo no canal falando sobre por que desses 750 inclusive você pode conferir depois mas se tem 750 ml a garrafa com 75 ml por taça sobraria dariam no caso no total 10 taças como eu estou com oito pessoas ainda sobraria um pouquinho de vinho então dá para eu calcular mais ou menos uns 75 ml para mais ou para menos para oito pessoas então uma garrafa de cada vinho seria o suficiente se eu tivesse por exemplo 20 pessoas então duas garrafas servindo 75 ml se eu tivesse 15 pessoas eu poderia ter duas garrafas e servir um pouco mais que 75 ml entende? você vai fazendo a conta de acordo com a quantidade de pessoas e a quantidade de garrafas que você vai ter pensa também que degustação não é um happy hour não é para você sair e encher a cara inclusive vou trazer um ponto aqui que é a cuspideira ou até mesmo um baldinho que você pode ter para descartar o vinho você não é obrigado a tomar todo o vinho que te serve se te serviram 50, 75 ml tudo bem é uma quantidade pequena você pode tomar todo o vinho mas você não precisa tomar aquele vinho vamos dizer assim engolir você pode colocar na boca sentir se depois da degustação por exemplo você vai trabalhar ou no outro dia você tem que acordar cedo deixa sempre um baldinho se você não tem uma cuspideira especificamente um baldinho ali que a pessoa pode descartar o resto que ficou na taça ou até mesmo que você tomou depois joga fora ali que não tem problema nenhum isso não é contra a etiqueta muito pelo contrário então você não precisa estar tomando todos os vinhos e você não precisa ter uma quantidade enorme de vinho porque não é todo mundo que vai estar enchendo a taça é uma degustação não é um evento recreativo é um evento muito divertido é legal mas o foco ali é atentar para as características do vinho e não ficar bêbado se você está gostando do vídeo e está aprendendo muita coisa não esquece de compartilhar com aquele grupo de amigos que quer fazer uma confraria e usar essas dicas deixa o curtir aqui confere se está inscrito e deixa os comentários se você gostou se não está gostando se já fez ou vai fazer uma confraria que isso ajuda bastante aqui a crescer no youtube depois de tudo isso falado um ponto interessante também é sempre você ter alguma comida por mais que não seja um jantar harmonizado se você vai só fazer a degustação tenha pelo menos um tipo de pão ou dois tipos de pães um pão francês um baguete algo nesse sentido com um pouquinho de azeite ou algum tempero muito leve quem sabe só uma manteiguinha sem sal ali para auxiliar na hora da degustação o pão, o azeite do modo geral harmonizam muito bem com quase qualquer tipo de vinho até porque costumam ser bem neutros então você ter um pãozinho ter alguma coisinha ali principalmente água para ajudar a dar aquela refrescada no paladar entre um vinho e outro também é muito indicado além de você não estar bebendo estar ali com a barriga vazia e também uma coisa muito interessante é você ter o material didático material de apoio na hora de fazer a apresentação muitas vezes se você é um iniciante ainda e está dando aquele evento está falando um pouco sobre o vinho tem um mínimo de conhecimento prévio para falar sobre isso não é nada errado também você ter um roteiro muito pelo contrário é muito certo você ter um roteiro ali de falar olha o vinho suave é um vinho que é mais doce ele tem tanto de açúcar por litro ele tem esse dulçor para auxiliar na questão do do amarramento que o tanino traz na boca ele ajuda a suavizar um pouco você faz um embasamento teórico para explicar o que a pessoa está sentindo o que a pessoa está degustando então tudo isso é muito importante você pode ter também uma ficha técnica tanto do uma ficha técnica do vinho que você está tomando falando uva país grau alcoólico qual é a safra como também uma ficha para você fazer a avaliação uma ficha técnica ali do vinho que você vai preencher você vai observar ele no visual no olfativo no gustativo e vai dar o seu parecer eu acho ele mais brilhante eu acho ele mais turvo eu acho que ele é muito intenso nos aromas ou pouco intenso eu acho que a acidez dele está muito alta muito baixa o álcool está desequilibrado quando você começa a tomar vinhos e fazer esse tipo de anotação você aprende muito mais você percebe muito mais e você fica mais apto a fazer comparações mesmo que não seja no mesmo momento quando você provar um outro vinho você vai estar com a sua memória melhor registrada sobre outros vinhos para fazer comparações então material didático também é interessante voltando a ponto da escolha do lugar se você tem um telão se você consegue fazer uma projeção de slides é bem interessante fica mais didático mas caso você não tenha também imprimir uma folha para cada pessoa falando dos rótulos às vezes nem precisa de tudo isso fica mais um caráter de masterclass ou de aula fazer tudo isso mas é interessante e agrega mais ao evento para você que está acompanhando o vídeo até aqui o final na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o site do Amado Vinho onde tem serviços e produtos você rola para baixo nos produtos vai ter lá o guia básico para você fazer o seu evento a sua degustação ele está de graça para você baixar é muito dos pontos se não todos os pontos que eu comentei aqui vai ter nesse nesse guia ali e no final tem até uma ficha técnica de degustação para você dar o teu parecer é uma ficha simples mas já vai te ajudar a pensar um pouco mais em como compreender um vinho na hora de degustar ele e como eu falei está de graça é só entrar no site e baixar estou disponibilizando para vocês espero que tenham gostado do vídeo deixe os comentários aqui deixe o teu curtir compartilha com aquele grupo de amigos ou com aquele amigo que quer saber um pouco mais sobre degustações fico à disposição para eventuais dúvidas tanto aqui nos comentários do youtube como no instagram do Amado Vinha é só entrar em contato comigo obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo tchau tchau tchau